Música Bom dia, pessoal! Nesse vídeo, vamos apresentar a parte síncrona dessa alma. Vamos entrar no Aprender 3. Aprender3.unb.br Vamos lá para a página do curso e vamos procurar a aula. No caso aqui está a aula 5. Vamos lá. Imperfeições do Amp.Op. Vamos clicando até chegar lá, na semana 5, atividades. Então, temos aqui as atividades. Eu vou aumentar um pouco aqui a fonte. Ok? Acho que está bem claro agora. E vamos lá. A aula de hoje está toda contida neste vídeo que vocês estão assistindo. O link para ele vai aparecer aqui, neste ponto, na plataforma Aprender. Na aula síncrona de hoje, veremos 1. A complementação e o apoio às atividades da semana que se passou e discussão de dúvidas. 2. Faremos a chamada. 3. Vamos falar sobre as atividades da próxima semana e, então, vamos realizar os mini-testes 2 e 3. Vamos, então, ver as atividades ao longo da próxima semana. Essa atividade se inicia hoje e deverá ser executada ao longo da semana. Nessa atividade, vamos rever teorias e realizar experimentos que lidam com as imperfeições dos amplificadores operacionais. Essas atividades serão descritas no roteiro acessível pelo link a seguir. Então, cliquem no seguinte link. E vamos ver aqui o roteiro. Roteiro de preparação para o segundo experimento. Vamos lá, então. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Bom, na atividade 1, vamos falar sobre as imperfeições DC do Amp-Op. E, para isso, vocês vão entrar nesse vídeo aqui. E aí vai ter uma aula explicando as imperfeições DC do Amp-Op. As habilidades que vocês vão ter que adquirir com esse vídeo são essas que estão listadas aqui. Por exemplo, entender o que é a tensão de offset e quais são as suas causas. Se você entendeu isso, então você satisfez essa habilidade. Eu peço, então, que vocês linham com atenção esse conjunto de habilidades que está listado aqui. E, com isso, vocês vão saber que aprenderam o necessário. Aqui nós temos dois datasheets de Amp-Op que nós poderemos usar aqui nos experimentos. O 741 e o TL074. Mas poderemos usar outros também neste e no próximo experimento. E aqui nós temos uma lista de exercícios para vocês testarem se vocês aprenderam bem os conceitos ensinados. Então, façam essa lista. Inclusive, porque poderá ser testado em um mini-teste. Então, temos aqui os 10 exercícios. Agora, temos alguns vídeos adicionais. Na atividade 2, assistir esse vídeo sobre compensação do offset DC. E, então, seguir em frente fazendo tudo o que se pede. Assistir o vídeo inicial do laboratório falando sobre como realizar boas montagens em protoboard. Na atividade 4, assistir o vídeo sobre técnicas para fazer bons fios jumpers para protoboard. E, por fim, assistir os vídeos sobre o uso do software Fritzing. Temos aqui, então, a lista de habilidades esperadas. Peço que vocês leiam. E, com elas, vocês sabem se vocês aprenderam o suficiente. Vamos, então, à atividade 6. Nessa atividade, vamos rever alguns conceitos relacionados à forma de onda. Nessa atividade, vamos rever alguns conceitos relacionados à forma de onda. A atividade é assistir o vídeo seguinte. É um vídeo simples sobre forma de onda. E, eu acho que é interessante vocês assistirem, tá? Porque tem conceitos que podem ser úteis. Agora, atividade 7. Nessa atividade, vamos relembrar conceitos relacionados à resposta em frequência. Assista, primeiramente, os vídeos a seguir. E, depois, o vídeo que fala especificamente sobre a resposta em frequência do amplificador operacional. Agora, pessoal, temos aqui dois exercícios que são importantes para você treinar conceitos que serão essenciais para o experimento. Temos aqui o exercício 1. E o exercício 2, envolvendo o Amp-Op. Faça esse exercício, porque é parte básica do que vai ser feito. Então, veem o experimento. O experimento será o seguinte. Para os circuitos 1 e 2, esses dois aqui, vocês vão realizar as seguintes tarefas e incluí-las no relatório. Usar o software Fritzing para mostrar como seria a montagem no protoboard. Explique sinteticamente a montagem. Em seguida, para cada um desses circuitos, simule o circuito no LTSpice. Usando o simulador para plotar a resposta em amplitude em função da frequência. Seria o gráfico de Bold. Mostre, então, no gráfico, a função de transferência e comente o resultado. Em seguida, vamos fazer o mesmo com esse experimento e usando o Amp-Op 741. Então, considerando que o Amp-Op usado é o 741, simule o circuito 3 no LTSpice. Usando o simulador para plotar a resposta de amplitude em função da frequência, o gráfico de Bold. Isso aí está bem explicado em um dos vídeos que vocês assistiram. Então, vamos pedir que você use de alguma forma o simulador para gerar esse gráfico. Mostre, então, no gráfico, a função de transferência obtida e comente o resultado. E a letra D, prepare o relatório e o entregue na data combinada. Então, trabalhem com diligência nesse roteiro. Ele tem bastante trabalho a ser feito. Vamos voltar, então, aqui às atividades. Além das atividades das instruções para o experimento, o roteiro acima contém dois mini-testes a serem realizados na próxima aula. E os possíveis temas são imperfeições DC, respostas de circuitos de primeira ordem ou código de cores de resistores ou capacitores. Como nós já dissemos, nós esperamos que todos concluam todas as atividades da semana, incluindo os estudos, os experimentos e o relatório, já para a próxima semana. Entretanto, o relatório não será entregue na próxima semana, pois haverá uma última oportunidade de tirar dúvidas e fazer pequenas correções, de forma que o relatório poderá ser entregue até 10 minutos antes do início da aula, da semana subsequente. Ok? Então, pessoal, a pergunta é sempre, mas é para entregar alguma coisa na próxima semana? A resposta é não. Porém, se você for esperto, você vai tentar fazer tudo o que for possível até o início da próxima aula, para que só sobrem pequenas dúvidas. Porém, se você não fizer nada e resolver fazer tudo na outra semana, tudo bem, você pode fazer, só que aí o trabalho vai atropelar o trabalho da semana seguinte. Lembre-se também que o relatório do experimento, que iniciou na semana 4, deve ser entregue até 10 minutos antes do início da aula da semana 6. Ok, pessoal, isso é tudo por hoje. E podemos agora iniciar os dois mini-testes. Boa sorte a todos. E desejo a todos uma ótima semana de trabalho. Boa sorte a todos. 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 Boa sorte a todos.